Boa tarde, senhor Saber. Boa tarde, muito boa tarde, sim. Como é que o senhor está? Eu estou bem, embora nós estejamos assolados, não é? Por essa coisa de corona, corona, é corona, né? Sim, sim, por acaso o coronavírus é uma pandemia muito perigosa que está assolado todo mundo, inclusive Moçambique, não? Sim, 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 claro. Ok. O senhor, Saber, tem alguma indicação para que as pessoas possam prevenir do coronavírus? Indicação? Sim, alguma dica, né? Por acaso. Ah, ok, sim, 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 tem. Evitar, evitar, não é? Sim, evitar, não é? Sim, evitar, não é? É o contacto físico nesse caso? Sim, sim, contacto físico, sim. Certo. Ah, senhor Saber, como está nos falando de onde é que o senhor é? Onde eu sou? Onde eu venho? Sim, sim, senhor. Onde eu venho ou onde pode me encontrar? Onde o senhor vem e onde as pessoas podem encontrar o senhor nesse caso? Ah, ok. É porque eu vou muito cheio, né? Certo, 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 senhor Saber. Ah, sim. Onde pode me encontrar? A pessoa que quer me encontrar, deve me procurar, para perceber, deve me procurar. Primeiro, me procurem na Via Látea. Porque é onde nós estamos, não é? Depois, se não me encontrar na Via Látea, vai no Sistema Solar. Quem sabe, quem sabe, se eu estarei aí a vagar numa órbita também, né? Mas... Então, depois, espera. Afinal, não quer saber onde pode me encontrar? Claro, claro, senhor. Desculpa, pode continuar. Se não me encontrar no Sistema Solar, entrem no Planeta Terra, né? No Planeta Terra. Se não me verem no Planeta Terra, me procurem no Continente Africano. Como o Continente Africano tem muita gente, não é? Sim, mais de um bilhão e trezentos milhões. Entrem ou vão para a África Austral. Se verem que ainda não resolveram a sua situação, entrem em Moçambique, não é? Moçambique, concretamente, na Zona Sul de Moçambique, tá bom? Na Zona Sul de Moçambique, se não me encontrar, vão para a Inhambane, não é? Terra de Marroco. Conhece o Marroco? Numa farinha. Sim. Inhambane. Na província de Inhambane. E no distrito de Inhambane, não é? Já. Localidade ou zona, bairro, a minha casa morada, eu não vou dizer, porque existem gatunos aí que me procuram para me darem Corona. Corona, eu não quero Corona, não. Se morrer, vai naquele 180. Já, eu não quero Corona. Sim, sim. Ah, senhor saber, desde que nós podemos encontrar no solo, o solo não é demasiado quente para o corpo humano, ou para o ser humano? Lá não é habitável. Eu não disse sol, eu disse sistema solar, porque sistema solar é onde abarca muitos planetas, né? E eu como sou o saber, não é? Sou o saber. Ainda posso ser muito grande que um planeta. Eu posso estar aí na órbita, não é? A pairar também, sim. Certo, certo. Que língua o senhor fala, a sua língua materna, nesse caso? Minha língua materna? Minha língua da minha mãe? Não, não, senhor saber. A sua língua materna, a língua que o senhor falando. Ah, que cresci falando. Eu cresci falando gitonga. Muitos, muitos dizem bitonga, mas é gitonga, não é? De acordo com o Armin Dungunga, não é? Aquele meu conterrano, aquele meu, meu, nem meu conterrano. Era meu amigo, aquele que lhe lançaram para morrer em Cabo Delgado, aquele. Sim, aquele grande cabeça. Aquele é o intelecto superior. Crescemos juntos, assim, batendo boca de palavras, sim. Armin Dungunga que padronizou as línguas moçambicanas aqui, não é? Então, sim. Certo. Como é que se diz, então, via látia em gitonga? Via látia em gitonga? Sim, sim. Gicoteia. Gicoteia? Gicoteia, via látia, dilata, gicoteia. Gicoteia, gicoteia. Sim, gicoteia. O quê? Gicoteia. Então, senhor saber, peço para que faça uma tradução direta de gicoteia para português. Gicoteia para português. Traduzir diretamente, ir direto. Sim. É latinha. Latinha? Sim. Latinha. Gicoteia. Gicoteia, latinha. Sim. Bom, eu sei por que está a fazer essa pergunta. Porque latinha e látia é meio semelhante. Como nós, nós aqui na língua gitonga temos muitos empréstimos, né? De acordo com gunga. Temos muitos empréstimos. Então, nós buscamos alguma palavra para nos subsidiar na nossa língua. Não é? Sim. É gicoteia. Gicoteia? Sim. Ok. O que é que o senhor mais gosta de fazer? Eu gosto de pensar. O senhor saber gosta de pensar? Lógico. É por isso que eu sou saber. Certo, certo, certo. O senhor é saber. Então, senhora saber, nesse caso, o saber tem a ver com pensar. Sim. Sim, sim. Então, nós gostaríamos de saber como é que se fala pensar em gitonga? Por favor, senhor saber. Pensar em gitonga? Sim. Gupimissa. 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 Não é Gupimissa, porque tenta buscar para português. É Gupimissa. Gupimissa. Sim. Oh, correto. Gupimissa. Gupimissa. É o pensar. É o pensar, sim. Ok, senhor. Então, senhor saber, falamos um pouco da diferença entre a língua gitonga e a língua portuguesa. A outra me curta lá. Desculpa. É que, assim, eu, 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 como eu te falei, eu cresci com o Armin Dungunga, não é? Sim, sim. Eu tenho um intelecto superior, não é? Então, falar de diferença de gitonga e português é um, é um, é um pesado. É que, ah, senhor saber, nós gostávamos de saber um bocadinho para poder que a pessoa lá em frente ou para que possamos saber que a diferença existe nessa, na sua língua materna e a língua mais falada aqui é Moçambique, que é o português. Ah, ok. Para, como lançaram nosso canal TVM na diáspora, não é? Ah, para todos lá saberem, não é? Porque nós estamos em Nambane. Nambane é uma terra visitada pelo Vasco da Gama, não é isso? É, quando ele chegou aqui e disse que não somos boa gente, não é? Ah, ok. Então, devem saber o que é terra de boa gente. Então, ele não está rosa farinha. Ok. É, diferença, diferença entre língua portuguesa e gitonga. Já viram, vamos supor, como é que se diz carro? Carro em português é carro, não é? Mas ginguetonga é Mova. 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 Então, quando nós falamos Mova, a nossa voz soa muito, não é? É como se tivéssemos a dizer Mo, de boi, não é? Sim. Então, Mova. Está percebendo? Mova. Vamos supor que, conhece aquele carro, é Mova, não é? Mas é Mova grande. Eles chamam de Freightliner, não é? Aquelas linhas de frete que carregam coisas, não é? Correto. Aqui são caminhões de alta carga. Carga pesada. Exatamente, carga pesada. Aquilo que é, em gitonga, é yitirimandi. 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 Está percebendo? Yitirimandi. Sim, yitirimandi. Ok. Então, quando você fala alguma coisa em gitonga, a sua língua tende a recarregar. Está percebendo? Tende a falar. Só apesado. Sim, eu pude notar que tem uma particularidade no R, nesse caso. Exatamente. Ok. Vamos ver, por exemplo, bater. Não é? Bater. A palavra bater. Quando alguém diz, eu vou te bater, em português, até você pode desprezar, dizer que esse aqui não vai fazer nada. Não é? Não é? Mas, na língua, acai, añambani, acai, que dizem que é terra de boa gente. Terra de boa gente para alguns. Bater significa goleta. Mas, como nós temos empréstimos, temos variedade de palavras. Nós podemos dizer, na gufumbuta. Não é? Na gufumbuta. É muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. Por exemplo, seu pai. Sim, eu fiquei com medo agora. E lógico, lógico. É porque quando eu digo na gufumbuta, até você pode sair daqui, deixar o mic, deixar de entrevistar o teu saber. E ir para correr. Então, vamos supor, seu pai, você partiu uma chave, não roubou um pouco de tapioca aí para comer com coco, porque aqui é de muito que tem, né? Você, o seu pai te viu roubar um pouco de tapioca. O que diz? Nina, ufumbuteia. A palavra é muito agressiva. Saímos de goleta para gufumbuta. Goleta para ufumbuta. Depois de gufumbuta para gufumbuteia. Quer dizer? Gufumbuteia. O que quer dizer gufumbuteia? Quer dizer, vou te bater continuamente. Ou... Te bater, te bater, te bater, te bater. Então, é gufumbuteia. Tá percebendo, né? Claro, claro. Se eu saber. Sim. Então, existe essa particularidade, não é? Vamos supor... Sabe o que é arrastar algo? Arrastar é puxar no chão, não é? Sim, sim. Vamos supor de que... É... Eu quero te arrastar daqui... A um metro. Não é? Um metro só. Te deixar. Então, quando alguém diz arrastar em gufumbuta. Só é muito pesado. Não é o cuirindindá. O cuirindindá. O cuirindindá. O cuirindindá. Quer dizer, eu vou te arrastar. Parece que eu estou te acabando pela estrada. Tá percebendo, não é? Então, na verdade, a guitonga é muito pesada. Vamos supor. Conforme o meu amigo, Armin Dungunga, quando padronizou as línguas moçambicanas, né? A guitonga foi classificada de diversas formas. É por isso que alguns dizem que a guitonga, que é a língua de Inhambane, né? Não é uma língua banto. Porque a guitonga tem termos pesados que derivam de empréstimos. Não se está a perceber. Quer dizer, é uma palavra que pegou numa outra língua e buscou para si. Aqui, em Inhambane, temos língua de tonga de variante de sewe, temos variante de rombe, temos de kumbana. Bom, de kumbana é porquinho, não é? Lê está um pequeno. É porquinho. Imagina, de kumbana, estamos a falar de kumbana. Lê é um porquinho. É de kumbana, é um porquinho. É de kumbana, é um porquinho. Sim, mas kumbana é um lugar, é uma localidade. É de lá, 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 do distrito de Jangambo, né? Então, lá a guitonga é diferente, por exemplo, de Inhambane, no Arquitão de nós estamos. Por exemplo. Mas qual é exatamente a diferença que existe nessas localidades, mas a língua sendo a mesma? É, são as características. Por exemplo, essa coisa de nasalização, de palatalização, de labialização, tá percebendo? Então, há lugares que deixam a língua muito mais pesada. Por exemplo, aqui em Inhambane, sewe, vamos dizer katana, não é? Katana é bere. Bere, não é? Então, lá em guitonga de kumbana é um bere. Não é? Lá dizem um bere. Então, bere para um bere. Bere para um bere. Então, quer dizer que sempre é um acréscimo, né? Algumas palavras. Exatamente. Ok. Há essa particularidade, não é? Entendi. Sim. Vamos supor. É, coqueiro. Coqueiro, em algum lugar, é ngoka. Não é? Ngoka. Enhambane seu, guirombe. Também fala de ngoka. 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 Então... Rai, Pitoga de kumbana, é ngoka. assim assim tá me entrevistar ou tá rindo vem para rir do teu saber né eu disse é desculpa não pude deixar de dar uma gargalhada é muito as palavras são muito engraçadas sim sim desculpa é um goco um goco um goco sim então vamos supor você quer bater não é quer bater alguma coisa faz dar carolho sabe o que é dar carolhada não é assim você faz você em português diz vou te dar carolho em guitonga nao coia nao coia nao coia tá vendo quando você pega alguém cabeça faz coia não é então além de dizer vou te dar carolho carolho que não reflete de alguma ação em palavras mas sim ação ao fazer então carolho em guitonga é o co nao coia pop sim ok